e aí pessoal são 079 games vamos usar um palco do time finit warfar aberta aí no playstation 4 baixei como ver como é que é aí né tem uma louquinha aí então as classes tem três classes diferentes aí eu peguei um aí um robô sei lá estou todo um espaço lunar está uma nave aí perto da um espaço aí o meu amigo uma matéria dos caras né uma luta de 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 uma para o cara voa gravidade e para morrer para perder a vida menos que ninguém do escuro corriguinha descida em vão no Black Cops 3 Tá muito parecido Com o Black Cops 3 Tem uma sala aqui Pra se dar umas aulas Vamos atrás dos caras Vamos atrás dos caras Morreu, toma tiro Toma tiro Vamos atrás de mais Opa, meu amigo Não, mano Nem vi o cara, mano Isso é louco Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos matar eles Vamos, amigo Ó, cara aqui, ó, cara aqui Nossa, cara deu uma lazada Mostra agora, hein Cadê o maluco, cadê o maluco Toma bomba Ô, caralho Ô, merda, mano Uma par de caras, velho Uns 40 caras Não, cara aí É louco O meu corpo ali ainda voando Vamos lá, amigos Espera aí, amigo Ó, cara aí, cara aí Vamos lá Aqui pra baixo Ó, foi por cima Que legal Ó, que da hora aqui, mano Os planetas aqui, cara Tem um sistema Sistema solar aqui perto do Sistema solar da terra Fica aqui Ó, o caralho O cara aí Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Já tá por aqui Um pouco Um pouco de novo Vou pegar os caras que saem aqui, mano Vai ver Cadê vocês, cadê vocês Cadê, cadê Cadê Fica aqui, amigo Fica aqui, que os caras Tá vindo aqui Cadê os malucos, mano Já tá matando geral Opa Tiro Ali, ali o cara Toma 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 Ah não, essa nave aqui é mó grande, mano, que se veja. Eita, nossa, toro na cabeça, mano. Pô, eu tô com um robô, robô, aí sangue é foda, mano. Eu tô em mole, não sei lá. Vamos, vamos, vamos. Mata, 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 mata. E a arma desse maluco aqui? Olha a arma desses caras. Arma, arma. Entendeu? Tempo de usar a arma, mano. De bosta. É o mesmo esquema do Black Ops. Agora eu quero ver, amiga. Bora. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem, vem. Toma. Toma, mano. Ele já baixou, velho. Ele já baixou, velho. Ele já baixou bem na hora. Tira muito espertinho pra caralho. Agora... Ali, 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 ali. Não que não. Ele põe um tiro no cara, velho. Ele tira pra caramba no cara e o cara não morre. Não tem nada. Ai, 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 ai. Ó, se escondeu. Quando ele matar, vem outro cara lá atrás e me pega. Falta de sorte mesmo. e aí, eu fui degradando Ai, caralho. Eita. Eu tenho電 aqui ali, ó. Tem 2. Latei 2. Então é parece-a hora que eu falei. o cara me deu um soco, sei lá o cara pelos caras, pelos caras, ali, olha essa porra eu tenho que limpar eu tenho que fazer nada cara, agora, agora, agora vamos pegar esses caras, cadê, cadê, cadê aí amigo, outro lado, seu burro por aqui, aqui tem uns caras meu, eu não acho muita diferença não dos parece tudo a mesma coisa, não mudou muito a coisa assim não olha lá, uma luzinha cara, eu vi que ele tinha passado por aqui bom, vamos vir para uma torreira hum, hum essa arma aqui é muito louca os caras não aberto, os caras já arrumam as armas não é, foda mesmo, os caras de piada aí cadê ah, uma louca ali matei não, não, eu acho peguei a arma, uma louca ai, mano, eu dou uma, não, mentira eu dou uma parada de tirar, ganhamos ainda mas se eu que morri, não, eu sou de mais ah, caralho, isso aí foi, ah eu sou de vez eu sou de vez eu estou ali atrás, ó com aquela, eu fiquei em último Vamos lá para a próxima rodada, vou trocar de caramba, esse carinha aqui está pesado, não sei lá, esse aqui olha, olha esse maluco aqui, acho que é um na infantaria, bem louca a arma, a cidade japonesa, toque do futuro, vamos lá, o sniper, vamos lá, bora, vamos nessa galera, vamos galera, esse robôzinho está parecendo aquele robôzinho do chat, aquele filme, aquele filme que é louco, o favela no toque, toque do futuro, favela toque do futuro, vamos lá, cadê os caras, cadê os caras, o maluco pulando ali, saltitando, dá esperadinha aqui, acho que vem alguém, tirando vidro, calma vidro, dá para quebrar algumas coisas aqui, estão imitando o Call of Duty, estamos no lead, cadê os caras, cadê os caras, correu na parede ainda da hora, caralho, 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 não é que faltou, não é que faltou, caralho, caralho, não é que faltou, não é que faltou, você está por aqui, eu vi você passando ali, eu vi, ai, ó, Oh meu Deus, oh meu Deus Cadê os caras, cadê os caras, cadê os caras Ah mano, que chira Tira do carai Vou pegar aquela bike ali e vou dar um rolê Sobe, e aí o caralho, o caralho, o caralho, só um, só um, só um, matei dois, só vai pro treino, nossa mano, o cara me deu um tiro pra eu virei pó velho, tem umas armas muito loucas aqui agora, olha lá, olha lá, veio pó mano, devia ter grupo no carinho, porra Olha ali ó, um avião ali, tá um, tá um, tá um, tá um, que merda velho O cara tá ali dentro, o cara chamou Olha o cachorro ali meu, ô, derrubou ele corre que nem o cachorro Bora, bora, sobe, olha o maluco ali ó, maluco cachorro ali, motaz 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 ai caralho para ali, para ali, para ali ali caralho quando eu vou matar esse cara atrás ai ai meu deus peguei a arma dele agora agora ele vai ver opa amigo opa ali, 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 toma, toma matei com um tiro na perna na coxa, direto na coxa vai 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 nossa, odei bem que nem o peão do baú ai caralho olha lá, o pé me deu um ogilo vamo 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 ah não acabou vamo vamo missão, sucesso down com o deebr lobo eu acho que quando ele chega não mudou muito a coisa assim não cara sinceramente para ganhar não bater, eu acho que não ganha não grande espanhol Vamos lá... Um, troca de classe... Ricocheando, ricocheando, sei lá... Bate e pega os caras que estiverem em outra parede dando cover. É bom, né? Que mapinha da hora, mano. Parece aquele... Aquele mapa do Black Ops 2, mano. E tem umas casinhas lá, né? Parece um pouco. Eu acho que é aquela lá no futuro. É isso mesmo. Eu me lembro de ter visto esse Hot Dog aí, essa plaquinha. Eu acho que é aquela tela lá no futuro. Dá uma... Vambora, vamos, 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 vamos matar, vamos matar. Vamos passar um alucado aqui ali... Calma. Muito rápido aqui, mano. Eu acho que é uma coisa, né? Foi louco. Eu tava atrás, né? Bora! Calma aí, calma aí! Calma aí! Calma aí! Sempre tem um cara atrás, né? Sempre tem um cara pra puta atrás, né? Calma aí! e aí é um disco sorteio o que foi a menina a gente pode ficar aqui para o maluco ali eu acho que matei né Opa! Matou ele o maluco, não sei o que é isso Olha lá, dois coelhos com a sua cajadada Opa! Esse mapa aqui até agora é o mais da hora que eu vi nesse jogo aqui É agora o mais louco Vamos, vamos, vamos Ai, ai, ai Ai, não deu Cadê os caras? 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 Opa! Opa! Eu vim pra cima dele, toma, toma, toma. Olha lá, sempre que eu mato um, já tem alguém esperando pra eu matar. Tá merda, viu? Ok, toma. Toma, 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 toma. Aí tinha outros já entrando. O inimigo lançou um contra-UAV. Tem uma arma especial. Eu não disse que eu consegui usar minha arma. Ai, caralho. Parar. Armas amigas. 40 ou 40. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Tô por aqui, vocês viaram. Um monte de bandeira. Aí, o país não é ele. Eita, não. Não. Vamos lá. Os caras estão voando ali agora. Toma. Ai, caralho. O cara veio por trás. Sempre veio pra cima. Sempre veio pra cima. Sempre veio pra cima, cara. Ó. Só que os caras sabem onde você respawn. Olha lá. Eu já tava atrás do muro, já, mano. Nada a ver, cara. Nada a ver. Ah, não dá pra ir. Sorry. Cadê? 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 Cadê aDIA? Cadê aChaordements em sua vizinha? O vencedor lançou um contra-e further. É mais maluída. Daí o tempo do cara vir pra ele, mate. E пока estaria estrelado. Maravilha. Não, não, não ar, velho. Olha a porra desse Taker que matou. Taker do caralho. Vamos, galera. Vamos, galera. Ele já perdeu, velho. Já era. Vou pegar uma sova dessa. O maluco, o maluco está matando. Matei. Nossa. Ainda jogou meu corpo ainda. É, pessoal. Tá osso, o bagulho. Tá osso. Olha. Que mentira. O cara achou lá na janela. Lá em cima, mano. O maluco, o maluco. Ah, mano. Deu tempo para o cara virar. Não, não, não. Tá bom. Perdemos. Tomamos couro. É isso aí, galera. Esse aí foi o Black Ops. Black Ops, não. Call of Duty Infinity Warfare. Valeu aí. Inscreva aí. Dê like. É nóis. Falou. Valeu. Falou. Ui.